Nunca talvez esse país tenha discutido tanto quanto é o fato de ser brasileiro e se o país tem ou não tem jeito. Nunca você se viu discutindo tanto as suas expectativas em relação ao país e talvez o que o país espera de você. Para falar um pouco mais desse assunto, Laurentino Gomes está conosco, autor de uma série famosa sobre a história do Brasil, 1808, 1822 e 1889. Eu me lembro das aulas de história, Laurentino. Bem-vindo de novo, Laurentino. Obrigado. Eu vou começar com uma pergunta que é das mais capciosas. Você é otimista ou pessimista em relação ao Brasil? Eu sou otimista. E por que, claro? Eu sou otimista, o que não significa ser ingênuo, achar que o país é fácil de resolver e que os problemas são simples. Não. A corrupção é endêmica, a violência também. Há muito desmando no Estado brasileiro. As pessoas estão muito perdidas nas grandes cidades. Há problemas de toda a natureza. Mas se você olhar de uma perspectiva histórica, nós caminhamos muito. Se você imaginar que na época da chegada da corte de Dom João ao Rio de Janeiro, 200 anos atrás, 99% dos brasileiros eram analfabetos, o Brasil melhorou muito. Por que a média de nós brasileiros tem problema para entender esses avanços? Porque avanços existiram. Não é nenhum sonho lunático dizer que o Brasil avançou e avançou muito. Por que a gente tem problema em reconhecer no que realmente somos bons? Eu acho que tem duas razões. A primeira é que o ser humano, e o brasileiro em particular, é por natureza um ser ansioso. Eu acho que tem algumas ilusões que nos venderam no passado. É ansiedade. É ansiedade. Mas por razões históricas. No passado, nos venderam o mito de que o Brasil era um gigante adormecido. Isso. Com grande potencial, que em algum momento ia acordar e ia se tornar uma potência mundial de primeiro time. E está demorando para isso acontecer. A outra é que realmente nós somos uma sociedade com passivos históricos muito grandes. São várias coisas que o Brasil foi acumulando como passivo social. E uma sociedade nacional, ela é um pacto que se perpetua no tempo. Se uma geração não fez o que tinha que fazer, a outra vai ter que fazer. Essa história de geração perdida não existe. Se uma geração não resolver os seus desafios, a geração seguinte vai pagar. Quer dizer, quem está desistindo do país hoje, com desânimo exagerado, o filho dele é que vai ter que fazer o que ele não está fazendo. E as pessoas têm consciência disso? Deveriam ter. Até porque aí entra essa perspectiva monárquica do poder. de que o brasileiro acha que quem vai resolver os problemas é uma entidade intangível, que é o Estado ou o Imperador. O pai de todos. É uma coisa freudiana, né? É. Um pai que vai cuidar de nós todos e vai resolver, vai prover todas as necessidades que nós temos sem que nós precisemos participar. Eu sou um país eficiente, que convive com o endividamento social. Sim, o agronegócio. É. Cientíssimo. Exatamente. Por que eu não consigo sair? Se eu consigo dar certo aqui e não dou certo ali, é uma questão de ineficiência atual. Não é? Não é uma culpa do passado. Não é culpa dos portugueses. Inovar, foi Pedro Alves Cabral que nos descobriu, fossem os ingleses. Isso já está fora de moda, não dá pra expulsar essa desculpa, dá? Não. Não, né? Não, não. Chega disso agora, né? Não, não dá mais. Pra você, porque tem essa tentação de culpar o outro, né? É. Ou os portugueses, ou o imperialismo americano, ou as elites que são corruptas. Hoje, por exemplo, tem um demônio muito moderno que é a mídia. A mídia, é verdade. Tudo é culpa da mídia. Tudo, tudo. Todo dia vem um deputado corrupto dizendo, não, a culpa é da imprensa. Eu? Então, assim, tudo é culpa da mídia hoje. E que eu acho que é uma coisa de você não assumir o seu papel de cidadania, de fazer uma auto-culpa. Até porque o brasileiro, ele às vezes vai pra mesa de bar e ele prega o fechamento do congresso, diz que o político é tudo corrupto, prega a ditadura, mas ele fura a fila, anda no acostamento quando o trânsito tá parado, deixa o som ligado até de madrugada sem se preocupar com o sono do vizinho. Sem respeito. E ele corrompe o agente público, o guarda de trânsito que o surpreendeu numa curva proibida lá numa estrada. Então, o brasileiro, às vezes, ele cobra padrões de ética, de honestidade, de cidadania do Estado que ele não cultiva nas suas relações privadas. E essa estranheza, eu acho que tem que acabar. Numa democracia, numa república, nós temos que perceber que quem constrói o Estado, quem constitui as instituições, somos nós. Não é mais o imperador, não é mais o ditador, de cima pra baixo, somos nós. Então, se nós quisermos ter um Estado melhor em Brasília, nós precisamos ser mais honestos, mais cidadãos e mais eficientes na média. Laurentino, obrigado. Eu que agradeço. Laurentino Gomes, autor, escritor, jornalista, autor da série famosa de livros de história do Brasil. Aliás, uma última pergunta. Você se surpreendeu com o sucesso da sua série de livros sobre história? Ah, totalmente. Eu nunca imaginei. Aliás, no Brasil sempre se disse que um escritor, pra ser bem sucedido, tinha que escrever esoterismo, autoajuda ou literatura barata. História do Brasil, nem pensar. De repente as pessoas estão lendo história. Então o país está melhorando. Está melhorando. Isso é um bom sinal. Os livros são 1808, 1822 e 1889. O autor é Laurentino Gomes. Obrigado de novo. Obrigado. 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 Obrigado.